Lá, panca, a revolução dos paredões, solta a borel Eu vou mexer com tua raba novinha, vai mexer no tempo, tá com que é só E vai mexer na raba, no ritmo do pam, pam, pam E vai descer na raba, no ritmo do pam, pam, pam E vai descer na raba, no ritmo do pam, pam, pam E vai descer na raba, chama a borel No ritmo do paredão E vai descer na raba, no ritmo do paredão E vai mexer na raba, no ritmo do paredão Joga pra cima, joga pra cima Quem nasceu pra cega a caça Nunca você quis se beber Lá, panta A revolução dos paredões gostou, né? E vai mexendo a raba no ritmo do pam, pam, pam E vai mexendo a raba no ritmo do pam, pam, pam E vai mexendo a raba no ritmo do pam, pam, pam E vai mexendo a raba pra cima, fora Justo e gravações empurrando tudo As novinhas do Memel vai descendo até o chão As novinhas de Salvador vai descendo até o chão E joga, e joga, vai descendo a raba As novinhas de conquista vai descendo até o chão E desce, e desce na festa do paredão E mexe, e mexe, vai novinha, vai Um abraço pra todos os paradões do Brasil Estoura, estoura, la banca Alfa, produções, o número do sucesso Me siga no Instagram, lacromarela Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente salva com o beijo, né Bonel? Parou tudo, la panca A revolução dos paredões Me solta, pô! Me solta, pô! Me solta, pô! Me solta, pô! Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar, tu vai falar Onde tu senta, onde tu sobra Onde tu desce, onde tu rebola Onde tu senta, onde tu sobra Onde tu desce, onde tu rebola Sabe aonde você tá? Jusce Gravações, empurrando tudo Soga pra cima, bora Porque bicha bonita É bicha guiada, pê Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar La panca Vamos fazer o juramento do detinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente salva com o beijo, né Bonel? Parou tudo Aquela panca A revolução dos paredões Me solta, porra Me solta, porra Me solta, porra Me solta, porra Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar, tu vai falar Onde tu senta, onde tu sobra Onde tu desce, onde tu rebola Onde tu senta, onde tu sobra Onde tu desce, onde tu rebola Sabe aonde você tá? Aaaaaaaaaaaah A no perna da malonca Vá dilatil, giladil, 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 giladil Me solta, porra Invá dilatil, giladil, giladil, giladil Sabe, invá dilatil, giladil, giladil Me solta, porra Invá dilatil, giladil, giladil Só tá pra mim, Bonel Alfa Produções Louro do contato Me siga no Instagram, pé Porque eu sou linda, né? Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Final de linha, a panca me ligou Diz que tá com tiqui-tac, doida pra vir pro combate Convidou as amiguinha louca pra fazer O rababate, rababate, tiqui-tiqui-tiqui O rababate, rababate, tiqui-tiqui-tiqui-tac Rababate, rababai O rababate, rababate, tiqui-tiqui-tiqui-tac O rababate, rababate, tiqui-tiqui-tiqui-tac Rababate, rababate O que que é isso, hein, morepo? Rababate, rababá O tiqui-tiqui-tiqui-tac Rababate, rababate Vai! Mister Wayne e a panca E essa é nossa, né? Parceria com Mister Wayne, então Elas gostam da putaria Eu também gosto, tá grato Just gravações, empurrando tudo No final de linha, louca pra fazer amor Rababate, rababate Tiqui-tiqui-tiqui-tac Rababate, rababate Tiqui-tiqui-tiqui-tac Tiqui-tac Rababate, rababate O rababate, rababate O rababate, rababate Tiqui-tiqui-tiqui-tac Rababate Esse tal de tiqui-tac é gostoso, viu? Mister Wayne e a panca O rababate, rababate Tiqui-tiqui-tiqui-tac Rababate, rabababate O rababate, rababate Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac E aí, amigas, gostaram da putaria? Mister Wayne e a panca La panca Cê bacana Alfa Produções Alô, na nota voz Tamo junto! Lá panca, também falando de amor, bandida também ama né, Corel, que solinho descarado é esse, adoro, a revolução dos paredões Justo e gravações, empurrando tudo Eu deixo como o sol, o teu abraço quente é meu lençol, o tempo já não passa sem você, curte e custa, te espero, e quando te confiar, só quero, faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou, quero sempre ter você, amor, não importa seja onde for, adoro, tudo que você se chama em ter, também sinto amor, como você, não importa só o tempo, vai dizer Nosso social mega boss, mas adoro amor que a gente faz, com você é especial, nós só virou carnaval, com você não tá dez, não tem igual, não tem outro igual Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você, nosso amor pé de bis, preto e morre sem raiz, o mesmo é amar e ser feliz Chama Pôr Lá Plancar, a revolução dos paredões Chama por um lado, por outro, ao vinho, é mais gostoso Adoro esse solinho, viu Varel? Chega, eu fico louca Um beijo ardente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo já não passa sem você Curte, quer constar, te espero E quando te contar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor, chama Não importa seja onde for Tudo que você se enchar no inter Também sinta amor como você Não importa só o tempo, vai dizer, chama o banhão Nosso chamega é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você Nosso amor pede bis, pra quem morre sem raiz Por mesmo é amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você Nosso amor pede bis, pra quem morre sem raiz Por mesmo é amar e ser feliz Chama ela, chama ela rocha, sabe o que? Porque bicho é bonito, é bicho adiado, é bem Alfa Produções, Produções Lá a boca Número de contato Siga meu Instagram Pois eu sou linda, né bem? Chegou a Lapanca A revolução dos paredões Justo e gravações, empurrando tudo Vem comigo assim, joga pra cima, Borel Comprei um verde para a novinha Pra deixar ela japonêsinha Tá chinesinha de tão chapada Comanda ela, sarrar na espada Bicha bonita, é bicho adiado, né Borel? Explode nos paredões Ariga, toma Sarro na vara Ariga, toma Sarro Ariga, toma Sarro na vara Ariga, toma Sarro na vara Ariga, toma Sarro na vara Ariga, toma Sarro Sarro na vara Ariga, toma Joga pra cima, Borel E tá comandando é nóis, né? Sabe, amiga? Vá fazer uma participação comigo especial Chamo Abre o leque A lacração dos paredões, bebê Arrasamos, né gata? Chegue mais, Bê Comprei um verde para a novinha Pra deixar ela japonêsinha Tá chinesinha De tão chapada Vou mandar ela Sarra na espada Para, para, para Tudo, bebê Porque chegou a lacração dos paredões Ariga, toma Saiu na vara Ariga, toma Saiu na vara Bariga, toma, toma Toma, toma Saiu na vara Bariga, toma Toma, toma Saiu na vara Vem Ariga, toma Obrigado pela participação Tchau, tchau, tchau Mas o porquê Sou simpático Simpático Porque me apaixonei Amo aquele bop E hoje estou tão eufórica Com mil pedaços biônicos Ontem eu era católico Adivinha? Hoje eu sou Quem? Chama, morel Homenagem Vamos nas assassinas Minha pistola é de plástico Em formato cilíndrico Sempre eu me chamam de cilíndrico Mas o porquê Eu não sei O meu bopo era fracido Mas esse assunto é tão miâncico Devo estar o ator cirúrgico Hoje eu me transformei Justo e gravações Empurrando tudo Um ser humano fantástico Com poderes titãs Bionicons Foi um moreno simpático Porque me apaixonei Amo aquele bop E hoje estou tão eufórica Com mil pedaços biônicos Ontem eu era católico Adivinha? Hoje eu sou Quem? Um Robocop Um Robocop Não viagem Robocop Robocop Um Robocop Um Robocop Um Robocop Robocop Final de linha A panca me ligou Diz que tá com o Tic Tac Doida pra mim pro combate Convidou as amiguinha louca pra fazer O Rababate O Rababate O que que é isso? O rababate, rababate O tiqui, 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 tac Rababate, rabate Vai, Mr. Wayne e La Panca E essa é nossa, né? Bateria do Mr. Wayne, então Elas gostam da putaria Eu também gosto, tá gato? Tô no final de linha, louca pra fazer amor Rababate, rababate Tiqui, 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 tac Rababate, rababate Tiqui, 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 tac Tiqui, tac Rababate, o rababate, rababate O rababate, rababate Tiqui, 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 tac Rababate, esse tal tiqui, tac é gostoso, viu? Mr. Wayne, La Panca Rababate, rababate Tiqui, 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 tac Rababate, rababuvarai O rababate, rababate, tique, tique, tique E aí, amigas, gostaram da putaria? Mistero, então Lá, banca, seba, alfa, produções Alô, Nanão Tavares, tamo junto